Música Aqui na imensidão posso tocar o céu com a mão Sentir estrelas nas pontas dos dedos Confido o mar, segredo, deslizar serenamente Sobre os meus próprios dedos Aqui na solidão posso enxergar com precisão O que é real e o que é ilusão E avançar, avançar, avançar A cada légua cinza No azul do filamento Este universo é só um lugar A eternidade é só um momento Tudo que eu posso enxergar O que o destino me deu Se um dia o tempo atras Nada sobrar, nada sobrar Sobre as muralhas que entre as ruínas que eu dei Serão ruínas arrumadas E que lhes deixe entrar Aqui no salmão O que é a dimensão De cada cota e de cada segundo Que descone o mundo e mergulhar Sem conta a mente O mistério mais profundo Aqui no coração Pode seguir em direção Que é vital em condição Tudo é mar, tudo é mar, tudo é mar Tudo é mar Todos os feitos vão imaginar A passar, em idade A passar re contra Um lugar definido Que que é a desagradição Se deu O que é o resto enxergar O que o destino me deu Se um dia ao tempo ab Gur O que vai sobrar, o que vai sobrar Mesmo as boladas que eu vi Entre as ruínas que eu dei Serão os ruínas a mais E que eles deixem O que me faz, o que me tem Neste mar e mais ninguém Sigo o sol e sigo a lei Certo de que nela estarei bem Só eu não vou mais te dar A vida que me vencerá Até que eu me silenciar Eu faço voltar, eu faço voltar Se é muito mais difícil Se é muito mais difícil E que eu nem posso apagar Porque eu não faço sonhar Porque eu nasci pra ser Eu tô voltando pra casa Eu tô voltando pra casa Porque eu nasci pra ser Eu não faço Eu tô saindo Eu tô começando Eu tô Pietro Então eu vou mais Eu rar Eu estou Qingundae Que eu eu seja Fiqueira